Eu queria começar falando a diferença que eu vejo entre as revistas há 15 anos atrás e como é que as revistas estão hoje, do nosso ponto de vista, especificamente falar um pouquinho sobre o programa de apoio da USP e o que eu entendo que poderíamos pensar em relação aos sistemas de bibliotecas e a Cielo. Eu gostaria de começar falando, principalmente porque eu entendo que eu, embora seja da Universidade de São Paulo, eu meio que poderia pensar que eu estou representando todos os portais brasileiros das revistas aqui presentes. E eu gostaria de comentar que, há 15 anos atrás, nós tínhamos as nossas revistas predominantemente impressas, nós não tínhamos as tecnologias apropriadas para que a gente a transformasse para as eletrônicas, nós tínhamos uma fraca participação das instituições de vínculo, isso forçava com que os nossos editores tivessem uma proatividade ainda mais presente, e os fomentos e os apoios, majoritariamente, eram oriundos do CNPq. E como é que nós estamos hoje? Hoje nós estamos com uma situação bastante diferenciada, nós temos uma predominância de revistas eletrônicas, ainda existem algumas revistas impressas, dependendo da área do conhecimento, mas o mais importante é que hoje nós temos uma grande diversidade de plataformas digitais em uso no país, eu não sei se os senhores sabem, mas o Brasil é o país com o maior número de revistas utilizando o Open Journal System hoje, nós temos mais de mil títulos já com essa plataforma. Nós temos hoje um alto envolvimento das instituições, e acho que é a coisa mais forte de mudança nesses últimos 15 anos. Nós já temos aproximadamente 100 portais de revistas universitárias, majoritariamente coordenadas pelos sistemas de bibliotecas das instituições. Então, isso agrega um outro valor bastante importante. E, consequentemente, nós também temos o que é mais relevante, não é só a existência do portal, mas é a existência de programas de apoio às revistas que estão sendo financiadas, que estão sendo vindos das próprias instituições, portanto, nós passamos também a contar quase todos os portais universitários hoje com recursos orçamentários também oriundos da própria instituição. Então, isso coloca uma posição bastante diferenciada. Eu queria falar especificamente um pouco sobre o programa do portal da USP, sobre o programa, perdão, de apoio às revistas da USP, mas muito do que nós vamos dizer já está sendo vivenciado por todos os outros portais do país. O nosso, ele começa já há muitos anos, em 1986, ainda antes mesmo da parte eletrônica do portal, ele sempre foi coordenado pelo sistema de bibliotecas, que nós chamamos de Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, o CIB-USP, e sempre foi composto, sempre teve também uma comissão de credenciamento composta por professores, bibliotecários e editores para avaliar, ajudar nas políticas. E o objetivo sempre foi definir uma política editorial e proposição dos critérios para o credenciamento dos periódicos científicos. Isso é reestruturado, logo no ano seguinte já se percebe a necessidade de existir a rubrica orçamentária, e foi feita a proposição dos critérios, e surge, então, desde essa época de 87, o regimento do programa de apoio às publicações científicas e periódicas, cuja proposta atual, após todos esses anos, nesses últimos três, nós temos trabalhado muito especificamente em mudar o nosso regimento, no sentido de fazer ações que revitalizem os aspectos de qualidade e de mérito de todas as revistas, definir políticas editoriais, observando níveis diferenciados de responsabilidades e metas comuns aos diversos equipes editoriais, porque nós percebemos a necessidade de apoiar absolutamente todas as revistas, independente do nível de evolução em que elas já estejam. Na verdade, o que nós queremos é criar uma grande escada e conseguir fazer com que todas subam à medida das suas possibilidades. Então, isso a gente tem trabalhado, o envolvimento, portanto, dos editores diretamente nessas tomadas de decisão, e, obviamente, o foco cada vez mais presente na profissionalização e na internacionalização das revistas da Universidade de São Paulo. Portanto, nós temos quatro grandes suportes, quatro grandes linhas de ação hoje. A primeira dela é óbvia, é o próprio portal, então, o programa se consolida através de todo um suporte de infraestrutura tecnológica aos editores, então, não só temos o portal, mas, principalmente, que eu acho que é o mais relevante de tudo, é a integração contínua que nós temos feito entre o nosso portal de revista e todos os sistemas internos da universidade, e também tentativa de fazê-lo externo com outras instituições. Obviamente, um problema de formação também dos editores, como é que nós vamos acompanhar toda essa evolução. Os editores têm tempo de prazo para ficar nas suas revistas, então, como é que nós mantemos a formação de futuros, como é que nós trabalhamos com isso. Obviamente, a formação também das equipes de bibliotecários de apoio, de sustentação e de parceria contínua, e o que eu já falei é a nossa última, da profissionalização das revistas, profissionalização e internacionalização. O nosso portal de revista, ele começa em 2008, com a metodologia Cielo, mas, em 2012, o ano passado, nós mudamos para também a plataforma do OJS, pelo foco mais voltado à orientação, na automação do fluxo das revistas. Nós queremos e é necessidade das nossas equipes de trabalharem dessa natureza. Então, nós mudamos. Só para vocês saberem, hoje, na USP, nós temos mais ou menos uns 200 títulos de revistas científicas correntes, nós já estamos com 108 no portal, e estamos com mais 30 em processo de credenciamento, e dessas nós temos essa distribuição. Obviamente, um dos grandes objetivos é indexá-las nas maiores bases possíveis, não são só nacionais, como internacionais. Nós pegamos só as maiores, mas, basicamente, nós também temos várias indexações em bases de áreas específicas. Também trabalhamos, como eu já comentei bastante, a interoperabilidade, a formação, essa é importante, a formação dos editores, nós estamos fazendo ações sistêmicas em relação a isso. Também, como eu já comentei, em relação às equipes bibliotecárias, a parte da profissionalização. Nós temos sempre tido a preocupação com participação em eventos internacionais, de editores científicos, pensando a gestão centralizada, a aquisição de DOI, sistemas de plágio, contratação de licitação. A gente também tem trabalhado bastante tentando criar suporte para uma acessibilidade, com o protocolo DAISY. Estamos digitalizando todo o material, à medida possível, o retrospectivo. Muita preocupação com mobilidade, portabilidade, e a necessidade que nós estamos vendo de criar mecanismos de licitação única, de tal forma que a gente possa atender o maior número possível de usuários e de editores, tendo em vista que não adianta só ter dinheiro público, mas a gente tem que saber gastá-lo. Não é simples, é muito complicado. Bom, portanto, nós temos aí um investimento enorme das bibliotecas. Eu acho que tenho muito apoio, em todos esses sentidos, na formação de todos eles, como já foi comentado. Mas, especificamente, para terminar, eu gostaria de comentar que eu acredito que o momento agora, e eu agradeço demais o convite do Abel e da sua equipe para participarmos, porque nós entendemos agora a necessidade, já terminei, de integrar oficialmente os nossos portais institucionais e o Projeto Cielo, tanto do ponto de vista técnico, de nós termos aí os portais falando entre si, os repositórios institucionais falando entre si, mas, principalmente, também do ponto de vista da redefinição das políticas, das estratégias, e uma política clara para que a gente acompanhe, tendo em vista que os dois grandes movimentos têm que trabalhar paralelo. Então, eu acho que essa seria uma das grandes contribuições que as bibliotecas poderiam estar fazendo para o projeto, e o Projeto Cielo também para as bibliotecas. Muito obrigada.